Salve galera, aqui quem tá falando é o Kaique, mano, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Avakin Life aqui no canal E antes de começar o vídeo, galera, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra seus amigos E bora pro vídeo E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar dos novos olhos que chegaram aqui na Avakin Life Da coleção da Black Rainbow, que tá muito bonito, muito top Galera, tem muita gente que queria o olho Dark, só que eles não podiam ter porque tava num pacote muito caro Que só vinha no Halloween e tal E, mano, chegou aqui um olho Dark da Black Rainbow Na verdade, chegou dois Mano, vocês não podem perder Eu não sei se vai sair da loja, galera, mas eu acho que vai sair da loja Então você já tem que vir aqui e comprar Mano, esses olhos são muito lindos, muito bonitos Vamos começar mostrando todos pra vocês O masculino e o feminino Tá passando um carro de som aqui? Tá, né? Muito bem, muito legal, né? Carro de som Prontinho, galera O carro de som passou, mas agora vem um caminhão Bom, galera, começando pelo primeiro olho Olhos de terror de Black Rainbow Mano, olha esse olho Você coloca assim, ó Tipo, é Todo olho é preto, só que a pupila é branca, galera Olha que olho magnífico Eu acho que eu vou comprar ele, galera Porque foi o segundo que eu mais gostei Então eu vou comprar ele Tem o segundo Que é o mais top O mais bonito O mais pica de todos, galera Que é os olhos da Black Rainbow Galera Eu não tô conseguindo ler Tudo bem Esse olho aqui, galera, é um olho Dark Todo preto Muito lindo Custando apenas mil avacões, galera Vale muito a pena eu comprar esse olho Porque você tá montando seus looks Darks De terror Looks góticos Vampiros Monstros Esse olho é tudo de bom, galera Vale muito a pena eu comprar ele Apenas por mil avacões Então compra, galera Segundo olho, galera É Olhos Focados Da Black Rainbow Esse daqui é tipo um olho cinza, galera Normalzinho Tipo aquele olho de gente espantada Pra poder fazer clipe ou filme Minifilme de A Walking Life De filme de terror Você compra esse daqui, né Eu não gostei muito dele De uma nota de 0 a 10 Eu dou um 7 Olhos Sombrios Da Black Rainbow Eu gostei muito dele Foi o terceiro que eu mais gostei E se ele for sair da loja Eu vou comprar ele também Porque eu achei ele muito bonito Muito lindo, galera Agora a gente vai pra Pra Os femininos Ver os olhos Femininos, galera Sim Também veio o feminino Veio mais feminino Do que masculino Veio, mas tudo bem Só que os femininos Eu vou fazer um breve tour E vou falar mais Do que eu mais gostei Do que eu gostei menos Eu não vou falar tanto Começando aqui pelo primeiro Mais lindo de todos Deixa eu mudar Deixa eu mudar aqui de avatar, galera Deixa eu colocar outro avatar aqui Pera aí Essa avatar aqui, galera Ó, já tô usando o olho preto nela, ó Perfeita Tô amando muito esse olho Muito bonito, cara Deixa eu descer mais um pouquinho aqui pra baixo Começando por esse daqui, galera Um dos mais bonitos Meu Deus Ele não tá em segundo Nem tá em primeiro Ele tá competindo com o olho dark Porque eles Os dois são lindos São tão maravilhosos, galera Vocês têm que comprar, véi Olhos de cristal da Black Rainbow Mano, olha esses olhos azuis Que lindos Que realistas, véi Vale muito a pena comprar Por mil avacões Então compra porque ele pode sair da loja E você pode perder Essa oportunidade Segundo olho, galera É o olho de nevascas Da Black Rainbow Esse olho aqui, galera Eu não gostei muito Achei um pouquinho estranho, ó Você coloca ele assim de longe, ó Não gostei Vamos pra outro Olhos de terror Esse daqui, galera É o mesmo, do masculino Ele é lindo, maravilhoso Perfeito Compra, galera Vale muito a pena comprar esse E agora chegamos no Olhos Inovados Da Black Rainbow Compra esse daqui, galera E uma faixa etária Da minha opinião Pra vocês compra Compra esse Se você for mulher Você compra esse E compra os olhos de cristal Que são aqueles azuis Que são muito lindos E se você for homem Você compra esse E esse daqui Tá bom, galera? Vamos pros outros Que é esse daqui Que eu já dei minha opinião Não gostei muito dele Parece olho de pessoa Que tá assombrada Mas da mulher ficou bonito Esse daqui, galera É perfeito também Compra ele Mas se você tiver 3 mil Não, se você tiver 2 mil Você compra o de cristal E os olhos inovados Que vale muito mais a pena Do que você comprar esse Você pode até comprar esse Mas você vai se arrepender depois Juro, galera Compra os olhos inovados E os olhos de cristal Que tá valendo muito mais a pena E eu vou tá sorteando Um olho desses, galera Só um, galera É... Eu sei que é pouca coisa, galera Mas é o que tem pra hoje Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem muito aí Deixem like E sugestões de vídeos Que vocês querem, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo